Por chamada de vídeo, conversamos com Frei Alain Leal de Matos, que já está em Petrópolis, sua terra natal para ordenação. As fotos revelam a história de fé e formação de Frei Alain. A primeira comunhão, depois o crisma, entrou para o seminário em 2010 em Itupuranga, em Santa Catarina, depois postulantado em Guaratinguetá, São Paulo. Em 2012, recebeu o hábito franciscano e fez o noviciado em Rodeio, Santa Catarina. De 2013 a 2015, estudou filosofia. Em 2016, um ano de missão no Espírito Santo. Em 2017 a 2018, teologia. Em dezembro de 2020, foi ordenado diácono. Ele ficou um ano aqui em Pato Branco, na paróquia São Pedro Apóstolo e também aqui na Rede Serinalda. Ultimamente, havia sido transferido para Curitibanos, em Santa Catarina. Nesta chamada de vídeo, nos contou sobre o surgimento da vocação já depois de adulto. Foi para o seminário com 23 anos, quando cursava Ciências da Computação. Durante os cursos de catequese, de catecumenato, um frade me perguntou se eu não queria ser frade. Mas, na hora eu respondi, Deus me livre, né? Porque a gente tem, na hora, uma outra cabeça, ou até mesmo a pergunta assusta, né? Mas, dentro disso tudo, eu fui pensando que poderia ser uma possibilidade para mim, né? E que talvez Deus estivesse me chamando para alguma coisa. E eu sentia que queria fazer algo diferente com a minha vida. Não sabia bem o quê, mas gostaria de fazer algo diferente. Então, comecei a pensar nessa possibilidade e comecei a fazer os encontros vocacionais. E me apaixonei por São Francisco, pela vida dos frades, pela vida fraterna. E confesso que, até hoje, o que mais me encanta, de fato, naquilo que é a vida dos frades, é estarmos juntos como fraternidade, vivermos juntos, fazermos as coisas juntos, viver aquilo que é, vamos dizer assim, o sonho de São Francisco, de vivermos como irmãos. A formação para sacerdote exigiu despreendimento e coragem. Foi um passo que, para mim, de certo modo, foi corajoso, porque eu, morando no Rio de Janeiro, nunca tinha saído do estado do Rio de Janeiro e, de repente, fui morar num seminário lá em Santa Catarina. Mas foi um processo de formação, assim, muito proveitoso para a minha vida, como ser humano, primeiramente, mas, sobretudo, como religioso, né? Consegui compreender bem a minha própria história de vida, aprender como que Deus se manifestou nessa história e, aos poucos, ir caminhando junto com os meus irmãos de turma e de seminário e crescendo na vocação. Frei Alain, diácono desde dezembro de 2020, vai ser ordenado sacerdote neste sábado, 4 de junho, às 10 horas, na Catedral São Pedro de Alcântara, por Dom Gregório Paixão, Bispo da Diocese de Petrópolis. O coração está meio acelerado, vamos dizer assim, porque congrega muitas pessoas e muitas histórias e muitas etapas da nossa vida, da nossa caminhada, né? Estar com a família, estar com os frades, estar com os meus amigos, pessoas que vão vir de Pato Branco para cá, de Curitibanos para cá, tudo isso envolve toda uma caminhada aí de 10, 12 anos que a gente tem e que faz com que a gente se sinta grato a Deus por aquilo que a gente passou, por aquilo que a gente continua a serviço dele e por aquela nova etapa em que a gente se coloca ainda mais a serviço da igreja, do povo e de Deus como presbítero, como padre, né? Depois do ordenado, Frei Alain segue seu trabalho em Curitibanos como sacerdote. Pelo menos, acho que aí pelos próximos dois anos, a minha missão continua lá, conforme os meus superiores pediram, né? É um grande desafio, vamos colocar assim, estar à frente dos trabalhos que me foram colocados, né? Mas a gente sabe que não depende tanto das nossas capacidades e forças, mas depende mais da nossa abertura, a graça de Deus que nos conduz. Frei, obrigado pela entrevista, sucesso e, sobretudo, realização pessoal nessa missão aí. Amém. Obrigado, Arinho. Um grande abraço aí também para todos os nossos telespectadores.